Cara, eu comprei esse maçarico aqui, ó Só que ele é foda, não funciona, porque Se vocês verem bem aqui o pavio O pavio bem aqui, essa paradinha aqui É longe onde sai o gás aí Mausão, nunca funciona Talvez eu faça assim Talvez Um torrado funcional Não indico esse daqui